Estamos aqui galera, estamos aqui já, dona das Três Marias aqui, o TV ué, chama na grande, cheiro de embreagem, cheiro de embreagem amigo, acho que foi a fronteira prata, estamos aqui ué, ruído grande, parece que a caixa de direção da Dust está batendo, que é isso amigo? Não, não, acho que foi aquela fronteira, bora amigo, secando de novo boy, seca, seca danado, bota logo para a doida Tiago, encha só o enjure o pessoal agora, depois de secar, capu aberto, Dust é? Não, nunca vou estar fazendo isso hein, esquentou foi, pelo amor de Deus bicho, oxe, Cadu, que foi aí Cadu, gentileza, tu sabe o que é né, não, não esquentou não boy, isso é Mitsubishi, isso não esquenta não boy, isso vai dessa hein, deixa eu jogar daí, 3.2 da missão, olha aí ó, quem é que vai abrir o capó aí agora, para a gente filmar? O que é que vai subir aí hein, vai subir aí Ronaldo? Vai, vai, dá ali chama, do pé, não faça um negócio desse não, Ixi, malha, tá sem força esse carro, eita, olha, olha, oxe, 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 isso é o que hein, isso é o que hein, que carro é esse amigo? Oxe, não tá sem força, é no gás, é essa porra Olha, tá sem força esse carro, como é que a gente resolve esse problema hein, brumificador, que quando vê uma bicha dessa, viz? Não, original, essa é no gás, essa aí Tu vai Carlos? Vai, escolha aí onde é que tu quer, só fica de olho nas laterais aí Vai, chama Quem é o Daniel hein De todo jeito, de todo jeito Bruninho, de todo jeito, viz? No gás, viz, você ainda botou segunda para tirar onda Eita lá vai Hilux, o que foi? Mostrado aqui é bom Eita, só 4x2 agora Não, 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 tem outro outro, aí deu certo Tamo aqui Ei, Daniel Oi Eita, cheia Eita, bichinha Dá uma chance que leva um pouco Olha aí, subiu Pelo barulho do motor, a fronteira tá original, tá amigo? Eita, será que vai, Javi 4? Subiu É só primeira, sempre primeira É só primeira aí, viz Não basta seguir uma não Vai, 4 pessoas no gás Só primeira, só primeira Tem força do carro do bicho Olha Olha Forcinha boa Olha aí, Javi 4 Marca aí É daqui, é? É Vamos marcar Vamos ver se sobe, né? Vou marcar aqui Tá marcado aqui, viu? Olha aí, tá marcado, viu? Vai, 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 vai Quem é o próximo? Tem que botar o pino da freta aqui Filmei Filmei na GoPro Vai, vai, vai Ele vai subir a alta duma nessa não Oxe, oxe, meu Deus Vem, chega, chega Vem Vem Vem, aí, aí, aí Aí Eita, cara É no gás, né? 4 pessoas Vai, pode ir Eu vou desafiar Vou subir demais Vai Já vai ser Cadê um vai desafiando o outro Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai A permissão do bicho é apresado demais Sobe, cara O x-carro do eléctrico Tá bom O bicho tá com 4 cabras dentro do carro E aí no que? E o combustível é o que? GNV Tá vendo? Vai subir, tá aqui Vai, sai, rapaz Oh, é subiu, menino No GNV Ê, 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 ê Epa É isso Esse é discípulo de João Ê, que tá mais cavando Agora ficou bom Agora ficou bom Outro AGV aqui Vai subir daí? Não acredito não Aí Tu encheu o pneu de novo, hein? Todo mundo subiu bonito aqui, viu? Todo mundo subiu bonito Aqui, então Bora, netinho Espera aí Deixa a gente ver Desatolar aqui, viu? Todo mundo subiu pra fofar Agora Eita, caralho Olha só, viu? Foi, foi bonito Meu irmão, por que João não sobe, hein? Só João que não sobe essa porra Ê, 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 ê Só tem moralização Vai do pé aqui, do pé Vem do pé, é do pé, é do pé Vai lá, então Ele vai lá, aí, vai lá Depois vem aqui, vai Não precisa dessa distância toda não, porra Ê, meu filho, cuidado Ê, você tá muito nervoso Vai, netinho Vai, netinho Vai subir só não Rapaz, samba E cuidado na ré Ê, ê, ê Ali, dá linha Vai aí, vai, vai mais, mais um pouquinho Mais, mais Aê Aê É o desafio é que vai subir Ó, tá linha aqui, ó Tá todo mundo subindo daqui Vamos lá, tá linha Vamos ver se ela vai Pela cara dela e pelo Hulk é todo original Olha Olha Caralho, foi bonito, foi bonito Lá vem, Beto Beto, capô aberto Aê, 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 amigo Eu não sei não Eu não sei não Acho que é reduzida segunda, terceira, eu não sei Não, acho que só tem a Copacata na primeira e segunda Vai na primeira alta mesmo, na normal, Copacata normal primeira E vai até lá pra ver Vamos lá Depois que eu ver se não vai 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 não, viu? Vai não, viu? Vai não, viu? Lá vai Ronaldo Vai desafiar Vai um pouquinho pra frente Eita Já tá cavado, viu? Eita, picha, chega e levantou GV automática GV automática E aí, amigo, a máquina presta Vai subir, pô Vai subir no neutro aí, ó Passou marcha Passou marcha, amigo O que é isso? O carro manda, é? Vamos lá Eita, caralho, pô, viu? Aprende, joelha! Tá soltando o que, pai João? Ei, rapaz, João Vitora, bicho Passa isso não, João Vitor Rapaz, bicho, a GV supindo, ó Ó a marcação, bicho Daqui, junto, do pezinho Aquela velha chacoalhada Subiu, 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 bonita Eita, subiu Pegou em bala de bom Subiu bonita Eita, agora pegou A outra GV subiu Eu te falei, eu vou subir também Como é, então, esse negócio aí? Vamos subir agora Com os pneus desse tamanho Tem que subir, meu amigo Peraí, homem Preciso embalar isso tudo em não, porra Preciso embalar isso tudo em não É muito embalo Ó o chacoalhado Livrou o chacoalhado, viu? Foi piloto Não tem que ser mal Mas o negócio que ela morra ali, ó Aquele velho câmbio automático, né? Que manda no dono Eita, eita Balada dessa lá de uma pessoa Tu vai, tu vai, Eito Subiu dali, vamos Os cabas tem que subir daqui agora Eita, vai tentar de novo, hein? Vai de novo, hein? É, pô, tem muda demais, pô